Síndrome da Mulher de Potifar. Você sabe o que é isso, não sabe? Diga lá, diga lá. Eu sei, eu sei que foi de José. Sim. Porra! Então, desde que o mundo é mundo... Desde que o mundo é mundo. É bíblico, né? Exato. Você vê ali a rejeição da Mulher de Potifar, que faz o quê? Bota o José no cativeiro. Quanto tempo? Porque ela queria um ato sexual e ela fala que foi abusada. Aí eu venho... Hoje, as mulheres se sentem rejeitadas. Te digo com muita tranquilidade. Quando eu converso, eu digo... Ih, vem cá. Isso aí é uma rejeição amorosa. O balestrino. Todo mundo mandando, 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 mandando. Aí eu fui lá no Instagram dela. Como é que ela chama? Esse cara juntou oito anos, né? Sim. Oito anos. Uma menina muito bonita. Acho que ela é biomédica, alguma coisa assim. Exato. Né? E ele é um... É Bianca de Segunda Vitória. É, Bianca de Segunda Vitória. Caramba, olha o tamanho do homem, meu Deus do céu. Essa é a foto que tá no Instagram dela. No maior beijo com ele. É, e ela também, toda fitness e tal e não sei o quê. Exato. E aí, como é que ela chama? Bianca? Bianca de Segunda Vitória. É, eu tinha... Bianca de Segunda Vitória e o Balestrino. É, olha o Instagram dela. Tem um monte de foto com ele. E as fotos que mais tem curtidas. E continua? Continua lá. Olhei hoje de manhã antes de vir pra cá. Continua? Continua lá. Tá aqui, eu tirei o print. Eu falei, ele não precisa de defesa não. Tá aqui, eu mantei ele. É, tá aí. Tá aqui, ó. Não, não. A primeira coisa que acontece é você... O abusador, você não quer ver ele. Lógico que não. Ainda mais fazer parte da sua... Né? É capaz agora ela vai tirar tudo, depois que eu ouvi a gente falar. Vai não, vai não. Tem muita curtida. Ixi, eu já vi tanto depoimento mudar depois da minha análise. Foi um negócio muito louco. E aí, você viu lá e o que você achou? Eu assisti uma entrevista que ele deu de imediato, né? Quando ela começou a falar. O gorgonóide, né? Isso. E aí, engraçado, né? Que se você olha as suas imagens, você... Aconteceu. Ela com o olho, com um problema no olho. E aí, ela se sente mal porque ele não comprou colírio. Eu falei, não, gente. Ai, não, gente. Não, porque eles estão numa competição. É, vocês estão de brincadeira. Em Las Vegas. Ele pagando tudo pra ela. E ele se preparando pra apresentação. Aí, ela teve uma... Como é que chama? Na lente. Uma conjuntivite lá, alguma coisa por causa da... Aí, uma menina já falou que ela botou cílio. O cílio fez a... Foi por causa do cílio. Ela botou o cílio, o cílio irritou. E aí, a menina foi junto com ela pra comprar o colírio. A menina já apareceu. Mas parece que o colírio é difícil comprar nos Estados Unidos. Porque o Balestrini fala assim... Ah, normalmente, é diferente daqui. Aqui a gente compra os tarja vermelha. E lá, não. Você precisa de receita. Aí, ele fala que o homem... Se vocês conseguirem um colírio nos Estados Unidos, por favor. Dupar uma pra vocês. Parece que é muito difícil conseguir. Não, qualquer... Assim, aqui, a gente compra na farmácia. Muitas farmácias, os tarja vermelha, você compra sem receita. Mas deveria ter receita. E o tarja preta, a receita é retida. Lá nos Estados Unidos, você tem a CVS. Você vê aí. CVS, se não me engano. É uma rede famosa lá. A mesma coisa. Os produtos que não são controlados, você pega igual ao supermercado. Mas o tarja vermelha, você precisa da receita. Se não tiver receita, o cara não te vende. Mas o que eu vi ali? Eu vi uma menina calma, falando, olha, eu tive que vir aqui pra expor. Depois de três ou quatro meses... Todo arrumado, filtro finindo. E aí, eu fico piscando ali, preocupado em botar um filtro piscando. Uns glitter piscando. Aí, tal. E, olha, em 2016, ele deu umas porradas numa porta. Aí, eu fiz a conta. Dezessete, dezessete, dezenove, vinte, 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 vinte. Aí, ele quebrou a porta. Aí, depois, a mão dela tava machucada, mas não tem nenhum contexto. Aí, quando eu olho o olho lá, eu falei, nossa, então ele deu umas porradas, né? Não, não tinha colírio. E terminou aí. Ele disse que pagou a faculdade dela, pagou as viagens e tudo mais. Ah, isso importa o quê? Obrigação dele. Também acho, também acho. Se ele é o homem provedor, ele tem que pagar mesmo. Agora. Mas a obrigação tem que ser de ambos. Não, não. Eu acho que é dele. Só que isso já elimina um dos protocolos do agente abusador. Ah, sim. Porque eu não quero que você cresça. Eu não quero que você tenha possibilidades. Eu não quero que você se destaque. Eu quero te apagar. É verdade. Você entendeu? Então, um das coisas... E aí, ah, mas ele brigava comigo aqui. De novo. Nossa, mas se aquele homem desce um murro, hoje ela estava morta. Gente, é tipo assim, é de uma forma inteligente. Eu falei assim, eu queria ver alguém, essa galera que foi assim, Ai, mas grito também é abusado. Eu queria ver essa galera, tipo, discutindo em casa. Acho que é assim. Olha, senhor marido, eu estou aqui hoje para declarar aberta a sessão da DR. Aí o marido fala, ok, o que você quer? Eu acho que você não está levando o lixo para fora e olhando para a vizinha. Não, querida, não estou. Imagina, isso são os seus olhos. Não é não. Eu tenho certeza. Não é não. Que você está usando o nosso cachorro para passear, para ver a sirigaita do 401. Não, querida. Imagina, o nosso cachorro precisa cagar. Meu, quem discute assim? Cara, pelo amor de Deus, se já é uma desinteligência, é claro que você não vai conseguir conversar. Pô, mas nem no tribunal do júri o advogado não fala assim, Olá, senhores jurados. Esse fui eu. Vai falar assim, eu, cara, porque... E aí o pessoal está indiferido. Pô, tudo tem... A vida é emocional. É verdade. Aí vai falar que não... Então, para mim, até depois eu vou fazer essa análise, mas já estou dando spoiler. Faça, faça, faça. Estou dando spoiler aqui para que se alguém estiver olhando pela fechadura... É uma historinha muito esquisita. Mas sabe o que vai acontecer? Nossa, mais uma vez, eu afinei um agressor. Então, espere os fatos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não pegue a hashtag, porque toda narrativa, ela é estranha, cara. Ela é muito estranha. Mas eu vou te dizer o erro do Balestrin. Como é o nome dele? Balestrin. Balestrin. O erro, ele teve um erro. Então, é isso que eu quero saber. Quais são os erros? Ela não está falando? Ele não era para bater. Ele era para deixar ela falar. Então, mas sabe qual que é o problema? Hoje, na internet... Eu sei. Quando... Você sabe o que salvou o Mellen? Foi porque ele foi rebater ponto a ponto na internet. Mas o que aconteceu com o Mellen até hoje? Então, mas a galera, ele não deixou que nem os portais se crescessem. Então... Os portais começaram a ter que mostrar a história dele. Ah, mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu no lugar dele. Eu constituí uma advogada. Eu entraria com o processo de imediato e pedi uma liminar para ela tirar tudo em 24 horas. Porque ela só colocou nos stories. Até isso, ela foi esperta. Ah, mas o print é eterno. Já está gravado. O print é eterno. Já está para sempre já. Desculpa. A partir do momento que ele fala, o que ela fez no outro dia? No mesmo dia, ela usou o vídeo dele para dar a contra-resposta. Aí parece que ele está fazendo isso porque ele quer inverter o jogo. Porque o jogo é sujo. Então, vamos lá. Você falou do Mellen. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, esse cara é inocente. Eu falei, para, graças. Ele é inocente. Ai, gente. Tem coisa que eu me seguro para falar. Mas ele é inocente. E ainda fui um dos primeiros a fazer. Você deve ter lembrado. Sim, eu lembro. O Piauí saiu na terça, na sexta. Eu já estava com a Imar com a análise. E eu falei, ele pode ser um canalha. Sim, sim. Ele pode ter sido um canalha. Ele traiu a esposa. A esposa do outro traiu o marido. Mas isso não é crime. Pois é, agora, dizer que ele é um abusador, um assediador, é que aquelas meninas não esperavam que ele tinha tudo guardado, né? Santo, né? Todas as conversas guardadas. Normalmente o homem apaga, né? Quando é casado, apaga, né? Se não tivesse... Mas, deixa eu te falar uma coisa. Mas ele tinha todas as conversas. Eu não estou dizendo para eles não falarem. Tem a hora certa de falar. Porque quando você se emociona, eu sei que a raiva... Olha, eu tenho um caso que eu digo, calma, calma, calma. Eu sempre falo, quem resolver, quer resolver, vai para a justiça. Verdade. Quer causar, vai para a internet. Exato. Vamos entrar, vou calar a boca dela e você vai chegar grande. Fala para todos os meus clientes, não vou fazer isso. Ah, então procura outra advogada. Hoje, inteligente, é. A gente entrar com o processo, o juiz vai me dar a eliminar. Eu vou derrubar ela e agora eu digo, venha, meu amor, venha, fale, fale para todo mundo. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.